O delegado seccional, o doutor Marcelo Carriel, acompanhado do diretor do departamento também. Nesse momento, o delegado seccional, o doutor Marcelo Carriel, falando. Primeiro ponto, a morte ocorreu na própria sexta-feira. Depois da morte, utilizaram do veículo da vítima para vir até Sorocaba, na Zona Norte, em uma casa noturna na Zona Norte, e retornaram depois, quer dizer, utilizaram o veículo depois da morte da vítima. Um dos autores, todos são menores, 2 de 17 e 2 de 15 anos, um dos autores que até então negava algum relacionamento com a vítima, hoje, novamente, foi ouvida pela terceira vez, entrevistado e ouvido, ele acabou por assumir um envolvimento, um relacionamento amoroso com a vítima, Kedlin. Hoje, foi feita uma comunicação de um popular sobre o encontro desse veículo. Esse veículo foi localizado. Diante disso, retornou, as questões retornaram, as perguntas foram feitas novamente, e outras perguntas aos menores, que, por fim, acabaram por confessar o crime. Através desse triangulamento, foi utilizada uma corda, e o corpo foi deixado em meio ao canavial, distante do veículo. Então, mataram, saíram do local, e no retorno para Porto Feliz, desse local para Porto Feliz, abandonaram o veículo. Subtraíram uma pequena quantia depois da vítima, R$ 170,00, utilizaram o veículo, o par de tênis. A motivação do crime, que é uma coisa tão importante quanto a autoria, nós temos só uma versão, que é a versão dos autores. Primeiro que houve premeditação. Os autores sabiam da vinda da vítima para Porto Feliz, ela já havia vindo diversas vezes para cá, para se encontrar com esse grupo, especificamente com o Kedlin. Chegaram até a passar numa lanchonete, para tomar um lanche, etc., antes do crime. Mas a premeditação houve, ou seja, já estava acordado entre os autores que eles iam matar a vítima, devido a promessas não cumpridas pela vítima, que iriam, em tese, beneficiar os autores. Então, a autoria está estabelecida, quatro menores. A motivação também, o corpo localizado, o veículo está localizado. As roupas que a vítima, que se encontravam na vítima ainda quando do encontro do cadáver, são as mesmas da foto que foi divulgada quando do seu desaparecimento. E, eventualmente, o quinto ou o sexto autor está sendo analisado. A participação, mas fechou quase que 100% na participação dos quatro menores. Doutor, com licença, desculpa, boa tarde, Márcio Campos da Bande. Estamos ao vivo no Brasil Urgente, doutor. Existe aí a presença de um quinto elemento, que é um jovem de 22 anos. Ele dirigiu o carro, assume que dirigiu o carro. Ele tem participação no crime ou não? Claro. Por hora, ele foi ouvido. Doutor Acácio da DIG vai responder. Esse indivíduo, ele foi apontado pelos adolescentes. Na medida em que, após eles saírem aqui do baile, aqui na cidade de Sonocaba, eles retornaram até Porto Feliz. Mas o namorado da vítima, com medo de chegar em casa com o carro, conhecendo este jovem, ele pediu que ele guardasse o veículo. Existe uma mensagem já anterior entre os dois, então ele guardou o veículo e esses jovens vieram embora. O que precisa agora, o que nós vamos investigar, vencida essa fase, como disse o nosso seccional, do esclarecimento, desaparecimento, do encontro, nós vamos investigar agora qual é a relação deste jovem em face do local onde foi encontrado o veículo, porque o veículo não foi encontrado próximo de sua residência. Então, num primeiro momento ele foi ouvido, prestou o esclarecimento nesse sentido, e a investigação agora quer sim apontar, da casa dele até o local onde o veículo foi encontrado, o que aconteceu. Ele foi liberado de prisão dele? Num primeiro momento ele foi ouvido na condição de testemunho. Os meninos não foram... Exato, até porque os próprios adolescentes, na questão do cometimento do crime em si, não apontam ele como partícipe em nenhum momento. Todos puxaram a corda ao baixo. Todos puxaram a corda ao baixo. A investigação policial não se descarta nada. A prioridade hoje era localizar a vítima viva ou falecida. Infelizmente, nós encontramos... Vou repetir todos, puxaram a corda ao baixo. ...encontramos o carro. Isso... Houve a confissão dos adolescentes, eles já foram submetidos à apreciação da justiça. Nós temos informação de que a justiça está processando todo esse caso para até que seja pedido a custódia deles. Agora sim, vencida essa fase, nós vamos investigar todas as circunstâncias, além do que já foi esclarecido. Doutor, e todos os quatro puxaram a corda que estava no pescoço dele? Não, não. Houve um ajustamento entre eles, que o motorista, o passageiro ao lado do motorista, que era o namorado, daria um sinal, esse sinal foi dado, e o jovem que estava logo atrás é que daria esse golpe, até na tentativa de desfalecê-lo, para daí sim, eles amarrarem e levarem o corpo até o local onde foi encontrado. Será que ele foi deixado no local vivo ainda? O que eles disseram? Nós acreditamos que não. Nós acreditamos que não. pela violência do golpe, pelo que foi analisado pela perícia, o que eles disseram é somente a corda, mas além da corda ainda tinha cinta plástica também no pescoço. Aquela cinta plástica que é conhecida como engasga-gato, foi utilizado? Fita de nylon, cinta plástica, enfim, tem vários nomes, mas é esse o objeto que foi usado. Então tinha nas mãos e no pescoço também. Ah, ele estava com as mãos amarradas? Sim, sim. Eu questionei o porquê, de tanta crueldade, eles me disseram apenas que era medo da vítima reagir. Usaram arma, doutor, para ameaçar a vítima? Não, não. Numa primeira análise pericial, visual, a vítima não ostenta nenhum outro ferimento que não seja o estrangulamento produzido pela corda. Todos moravam ali perto e negam relação íntima com a vítima, mas o conheciam, ou seja, eles já se beneficiaram de lanche, de outras, tinham contato e também eram alvo das promessas feitas pela vítima, de comerciais, de carreira artística e coisa que vale. O namorado é o líder, doutor? Acredito que seja o que pensou tudo isso. Veja, acabei de dizer, isso não está fechado, isso vai continuar, mas a situação da morte em si, isso foi pensado pelo namorado, porque, segundo ele, já não suportava mais tanta promessa. Na verdade, na concepção dele, ele se sentiu traído, daí o motivo de ter cometido o homicídio. Ele ficaria com o carro? Qual era a intenção? Eu acredito que sim, mas ele tinha muito medo dos pais, né? Vamos esclarecer aqui, os pais estavam em contenda, estavam se separando, metade dos filhos com o pai, metade dos filhos com a mãe, então, estava muito confusa a situação na casa dele. Então, no primeiro momento, ele levou o carro para a casa do amigo, essa testemunha que foi ouvido hoje, de medo de trazer o carro para a casa do pai. Ele levou em consideração o fato de ser menor para cometer esse crime? Ah, eu sou menor, eu sou protegido pela lei? Não falou isso em nenhum momento, mas, por questão legal, nós demos ciência a ele dos seus direitos, né? Tudo foi feito na presença de sua genitora, o conselho tutelar lá de Porto Feliz se fez presente lá também, até porque é assim que a polícia trabalha, de forma legal. Dá para acreditar que meninos menores planejaram esse crime, doutor? Eu acredito, não desacredito de nada, né? Havia um ingrediente emocional muito forte ali, tanto que o início dos trabalhos de interrogatório foi justamente nessa questão. Havia um carinho entre eles, havia um afeto entre o namorado e a vítima, afeto esse que, na visão dele, foi quebrado a partir dessa série de promessas que não se cumpriam. Essa foi a versão que ele nos passou, como eu acabei de dizer. Isso tudo agora é alvo de todo um trabalho maior que vai ser investigar o que aconteceu dali para frente. Além desse outro jovem de 22 anos, existe a possibilidade de mais um? Isso que nós vamos investigar. Pode ter o sexto, então? Isso nós vamos investigar. Porque esse de 22 é só testemunha por enquanto? Num primeiro momento, sim. Não tem nada fechado, nada concluído ainda. E eles vão ficar agora como, doutor? Qual o procedimento de agora em diante? Eles foram submetidos à prestação da justiça, que vai decidir o que vai ser feito deles. Se eles vão ser recolhidos para medidas socioeducativas, eles vão ser colocados em liberdade. Nesse caso, a medida socioeducativa já vai direto para uma fundação casa? Sim. O senhor Urbano pode discorrer a respeito disso aí. Ah, ok. Nós já recebemos... Nós já recebemos a informação... Doutor José Humberto Urbano, delegado do DIG. Nós já recebemos a informação do delegado André Marim Bonan, que se encontra no Fórum de Itu. Ele nos informou que a Justiça e o Ministério Público concordaram com a interdição dos jovens. Isso significa que eles vão para a fundação direto? Sim, senhor. E de agora em diante, doutor? Eu acho que o que cabe aqui realçar é que tão logo, por determinação da hierarquia superior, a Delegacia de Investigações Gerais foi acionada para a investigação desse caso, que causou perplexidade em todo o estado de São Paulo, nós nos debruçamos sobre a investigação. Em conjunto com a Polícia Civil de Porto Feliz, a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba conseguiu rapidamente um trabalho muito bem realizado pelos seus investigadores, conseguiu encontrar o carro, encontrar o corpo e identificar rapidamente os autores. Os pais também foram ouvidos, os pais desses autores? Eles não suspeitavam de nada, nenhum comportamento estranho? Inicialmente não. Inicialmente não. Eles não têm um histórico de violência e nem de criminalidade. Esses outros três, além do namorado, qual que é a ligação deles com o jornalista? Amizade. Amizade? Amizade. Também tinha essa promessa por esses outros três? Também tinha uma promessa por um... Também tinha. Então todos em conjunto decidiram pela morte desse? Exatamente. Mas o que o doutor Acácio realçou, é importante lembrar. Quem premeditou a cabeça pensante foi da pessoa que tinha relação direta com o jornalista. Nos contaram detalhes desse planejamento? Ficou muito claro na oitiva, dos quatro, eles foram ouvidos separadamente com todas as cautelas exigidas pelo ordenamento jurídico. Que houve uma premeditação. Se ele não cumprir, como o doutor Acácio falou, as promessas, nós vamos matá-lo, o que efetivamente aconteceu. Doutor, mas nenhum dos meninos em algum momento falou, gente, vamos parar com isso, a gente vai cometer um crime, a gente vai matar uma pessoa, ninguém... Infelizmente não. Nenhum deles tomou essa condição? Eu acho que o afô da juventude acabou se sobrepondo a uma situação, a um bom senso. Doutor, como é que analisa essas... São menores, 15 anos, 17, 17 tudo bem, já tá aí, daqui a três meses completam 18, né? Mas tem de 15, eu tive com eles, são menores, são crianças, bem menores do que eu. Como é que encara uma situação como essa, doutor? Eu acho que o momento, o momento e dirigidos pela pessoa do... da pessoa que premeditou desde o começo, pelo adolescente que tinha relação com o jornalista. Tem uso de drogas também? Posteriormente, ao fato, ao homicídio propriamente dito, eles se deslocaram até uma boate aqui, na ponta, na entrada de Sorocaba, na Zona Norte. Ah, essa parte da boate é verdade? É verdade. O ponto é verdade, mas não o que ele tenha trazido? Não, ele não veio acompanhado, o jornalista não se fez acompanhar dos adolescentes. Já estava morto? Já estava morto. O desenho que nos apresenta é o seguinte, no caminho, eles acabaram já matando, deixando o corpo... É a entrevista colectiva direto de Sorocaba, com os delegados falando, já está esclarecido o crime, foram os menores que mataram, inclusive o cabeça pensante é o Ká, que tinha relacionamento com o rapaz. Vamos voltar à entrevista já. Me dá a imagem aberta? É um acidente em Parelheiros, essa curva eu já conheço, hein? A imagem aberta é isso aí, tela grande, rapidamente. Olha, foi uma... Marcelo Rezende, inclusive... E aí